Música Música Vai rolar, vai rolar Para cima, para cima Música 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 Vem, pega, vem, pega, vem, pega! Vem, pega! Vem, pega! Vem! Cozinha! Pagô! Põe a mão na mão! Vamos lá O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?